Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a primeira aula do nosso curso de meta-análise. E o que eu gosto de fazer nessa primeira aula é apresentar para vocês qual é o principal problema que define tudo o que a gente vai fazer e vai estudar daqui até o final do curso. Então, a gente vai chegar no que significa fazer uma meta-análise, a gente vai chegar nos detalhes estatísticos de como as coisas funcionam, mas antes disso eu queria mostrar para vocês qual é a problemática. Por que a gente precisa fazer uma análise estatística que a gente chama de meta-análise? E não deve ser surpresa para ninguém, vocês já devem ter escutado por aí essa metáfora que muitas vezes é atribuída para Isaac Newton, uma carta que ele escreveu para a Hulk, que se a gente consegue enxergar um pouquinho mais longe, isso se deve porque a gente está sobre os ombros de gigantes. Em inglês, vocês vão ver aqui na figura, ela está escrita da seguinte maneira. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Isso é uma metáfora. Na carta que Newton escreveu para a Hulk, essa metáfora estava associada com uma premissa fundamental da ciência, que é a premissa de que o conhecimento é construído com um acúmulo de evidências. E esse acúmulo é progressivo. Ou seja, à medida que a gente começa a estudar uma determinada área, ou um determinado assunto de interesse científico, os trabalhos científicos começam a se acumular e a evidência começa a se acumular. E é com base nessa evidência que a gente toma decisões com relação ao que está acontecendo no mundo natural. Então, essa é a principal problemática do nosso curso. A gente tem determinadas áreas da ciência, e a gente pode abordar qualquer uma delas, mas dentro dessas áreas, muitas vezes a gente investiga a mesma pergunta usando uma série de abordagens diferentes, ou usando uma série de experimentos diferentes, em diferentes populações, em diferentes locais. E, ao fazer isso, ao abordar essa mesma pergunta, ou esse mesmo experimento, com grupos diferentes, com populações diferentes, ou com amostras diferentes, a gente acumula evidência. Essa premissa de estar sobre os ombros dos gigantes é muito interessante do ponto de vista de fazer ciência hoje em dia. Ninguém constrói conhecimento científico hoje em dia sem reconhecer que outras pessoas construíram teorias, ou hipóteses, ou levantaram informações empíricas antes da gente. Então, nenhum conhecimento que a gente constrói hoje em dia, ele é, de fato, construído independente desse histórico todo de evidência que a gente tem acesso. Até pouco tempo atrás, acessar esse conhecimento científico, até pouco tempo atrás, para a minha geração, até pouco tempo atrás, na minha geração, a gente está falando no início da década de 2000. Acessar essa informação científica não era tão trivial como é hoje. Então, eu não sei quantos de vocês, hoje em dia, têm o costume de ir em uma biblioteca, em uma universidade, mas, na minha geração, essa era a maneira da gente ter acesso aos artigos científicos. Então, para quem não lembra, ou para quem nunca viu isso, dá uma olhada nessa figura que eu vou colocar aqui. Isso é uma biblioteca, isso aqui é um manuscrito em uma revista científica impressa. E uma coisa interessante, até pouco tempo atrás, é que a quantidade de artigos científicos publicados sobre um determinado assunto era tratável, do ponto de vista de agregar esse conhecimento e utilizar esse conhecimento. Então, eu quero mostrar para vocês uma figura que mostra a velocidade com que o conhecimento científico vem crescendo ao longo do tempo, para vocês terem uma ideia de como, algum tempo atrás, era tratável você encontrar boa parte dos trabalhos publicados sobre um determinado assunto, ou pelo menos todos os trabalhos sobre um determinado assunto. Essa figura que eu estou mostrando para vocês, ela é uma figura de um artigo científico que eu vou colocar a referência no link para vocês terem acesso, mas o que vocês estão vendo nessa figura, o eixo X dela é o ano de publicação de uma determinada referência, de um determinado do artigo, e no eixo Y, vocês estão vendo a quantidade total de referências, e esse número foi transformado para um log, para a gente conseguir colocar no mesmo gráfico escalas muito diferentes ao longo do tempo. Então, se vocês acompanharem o gráfico do canto esquerdo embaixo, vocês vão ver que esse gráfico, ele começa em 1650, e esse trabalho, ele foi publicado em 2015, se eu não me engano, e ele vai até 2012. Então, é interessante notar, em escala log, a quantidade de trabalhos que vêm sendo publicados ao longo do tempo. Isso aqui são trabalhos científicos, são artigos científicos que foram publicados desde 1650. Então, vocês podem perceber, olhando para essa figura, que a quantidade de trabalhos tem crescido em uma velocidade inacreditável. Para vocês terem uma ideia da magnitude do eixo Y, da quantidade de trabalhos que foram publicados ao longo do tempo, nessa busca, em 1650 foram publicados mais ou menos mil trabalhos, enquanto no pico desse gráfico, perto dos anos 2000, foram publicados cerca de 24 milhões de trabalhos por ano. Então, a gente está vendo que o aumento do número de trabalhos científicos aumentou de cerca de mil trabalhos no século XVII para 24 milhões de trabalhos por ano no início do século XXI. Ou seja, a gente tem um problema muito grande para lidar hoje em dia. Antigamente, se você imaginar que em 1600 a gente tinha um total de publicações de mil artigos científicos por ano, isso considerando o total de publicações, uma determinada área de investigação não devia ter muito mais do que uma centena, uma dezena de artigos publicados. Então, se a gente parar para pensar, um cientista fazendo uma revisão da literatura naquela época, tentando encontrar todos os artigos sobre um determinado tema, ele não teria tanta dificuldade. Agora, se você se colocar no lugar dessa pessoa hoje em dia, como um pesquisador ou um estudante de pós-graduação, ou até mesmo um tomador de decisão para a política pública, você consegue imaginar a quantidade de artigos que foram publicados em uma determinada área e como isso está cada vez mais difícil de acompanhar. Então, a gente tem uma situação bem interessante, um paradoxo interessante, que no início das publicações científicas, o acesso a essas publicações talvez não fosse muito fácil e poucas pessoas tinham como adquirir essas cartas ou esses manuscritos. Era muito difícil. Obviamente, tudo que acontecia naquela época precisava ser feito à mão ou usando uma prensa e tinha que ser distribuído de maneira muito precária. O alcance não era muito grande. Enquanto hoje em dia, a gente tem a facilidade de submeter um artigo para uma revista a partir de um computador em casa. Esse artigo vai ser revisado na casa de um outro pesquisador. Depois que ele for aceito por uma revista, ele vai ser publicado em meio digital. E todo mundo vai ter acesso a esse artigo. Vocês que provavelmente nunca fizeram uma biblioteca para ler um artigo em papel, sabem como é fácil encontrar um artigo hoje em dia usando a internet. A gente não precisa nem mencionar quais são as diferentes maneiras de achar um artigo na internet. É muito, muito fácil. Só que ao mesmo tempo que essa facilidade é muito grande, isso gera um problema. E o problema é como lidar com essa quantidade de informação incrível que a gente tem hoje em dia. Isso falando só em trabalhos científicos, tá? Eu não tô nem falando de outros tipos de texto, de livros ou de artigos em revistas e jornais. A quantidade de artigos científicos sendo publicado hoje em dia é muito grande.